Fala aí, Fabinho, onde nós estamos? Nós estamos na viagem de barco do Bucky Bus. Está aqui dentro do barco. Olha que legalzinho que ele é, gente. Indo para Buenos Aires. Pegamos um ônibus de Montevidéu, viemos até Colônia e agora pegamos este barco para ir para Buenos Aires. Gente, nós acabamos de chegar aqui na Argentina. Nós conseguimos agendar um Uber. Foi meio difícil para ele nos achar, mas enfim, porque não dá para entrar dentro do terminal para evitar problema com os taxistas. O que é esse trânsito, pelo amor de Deus? A primeira impressão, assim... O que é esse trânsito, pelo amor de Deus? O que é esse trânsito, pelo amor a Deus? O que é esse trânsito, pelo amor a Deus? O que é esse trânsito? Executive na具as era mais de risco.